Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê Por isso ver, não basta ir, voar, seguir O cerco ao fim, aperta, atrai, morde, engana, a sorte cai Não lembra de ti, é só o amor que despeito Rosa sangra o peito, lágrima que deito Sem voltar atrás, cresce e contamina Dói a luz à vida e afinal ensina Quebra, volta a dor e entrega amor sincero Onde há tantos tempos, caló de desespero É simples, tudo o que é da vida Tô sentindo, tem de ser contido Sabe ser vivido Fala-te ao morrer e nasces tu Onde há tantos tempos, caló de desespero Onde há tantos tempos, caló de desespero